Em Isaiá, Aleluia, Oh, Aleluia, Bom, Pai Supremo Pela bênção que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos, nós temos Em nosso ser para com Deus nos alegrar Agora é a sua irmã, irmã, mandará Da fonte de a mim, Senhor, a Deus somerá Como é a verdade que todos quiserem viver Só sem cantar Minha honestidade, Senhor, sempre sairá Amém Aleluia, Aleluia Aleluia Aplausos Aplausos Aplausos